O MUNDO É UM LUGAR ESTRANHO E hoje, meus amigos e amigas, é um dia muito especial. E porquê? Perguntas tu, Filipe. Porquê, Daniel? Porque esta é a edição número 200 do Mundo. É um lugar estranho. Soltei os fogos. Soltei os fogos, exatamente. A família de Dolores, soltei os fogos. É verdade, foram 200 dias em que em conjunto refletimos sobre algumas das maiores estranhezas do nosso mundo. Não é por isso estranhar que hoje esteja um dia especial. Estamos assim meio em modo party on, mas uma party meio comedida. Eu olho para ti. Muito comedida, muito comedida. É que, tal como em quase todas as empresas, sempre que há uma ocasião que justifique ser celebrada, as empresas organizam uma festa. E é sobre essas festas que vos quero falar hoje. Quem são os tipos de pessoas que, nestes casos, calham também ser nossos colegas, que costumam estar nessas festas? Vamos a isso. Olha, para começar, temos sempre aquele tipo que está sempre insatisfeito. Passa o ano todo a dizer que naquela empresa nunca se faz nada, nem team buildings, nem reuniões de trabalho fora, festas, agradecimentos pelos resultados do ano, nem vê-las, nada disto. E isto indica-nos muito, porque todos os nossos amigos têm lá destas coisas no trabalho deles. Estão sempre. Todos, sim. São mais os dias que estão de festa do que a trabalhar. Contudo, para a sua grande surpresa e satisfação, chega o dia em que, de facto, há uma festa. E eles ficam mega contentes, certo? Certo. Errado. A primeira reação é logo. Epá, se pegassem no dinheiro que estão a gastar na festa e me dessem um aumento, é que era. Agora isto tem algum jeito. E pronto, são mais de duas horas que têm que ficar no trabalho. Ou que é. Bom, e lá vão eles à festa, contradiados e arrezingões. Nestas festas há também sempre um colega que, como sabe, que vai haver comes e bebes na festa, nesse dia nem almoça. É que é tudo que tem o direito. Ele não come carne, mas come tudo à pala, venham de lá e se presumem. Naquele dia, comem o equivalente a uma semana. Por norma, são pessoas que fazem questão de ficar até ao final da festa. Sempre dá para ir adestando o depósito. Parecem camelos, mas em vez de boças ficam aí com a barriga inchada. Mas o ficar até ao final da festa tem ainda outra intenção. Depois de tudo acabar, é normal que sobre sempre comida, certo? Certo. E o que é que vão fazer aquilo tudo? E está fora. É aí que eles aparecem. Voluntariosos a oferecerem-se para fazer o sacrifício e levar os restos para casa. Atenção, história real. Eu já vi um indivíduo... Vocês já vêm munidos com as suas próprias temperoestras? Muitos deles. Mas já vi um indivíduo sair de uma festa de empresa com um queijo inteiro. Um queijo, mas aqueles queijos grandes, não é um queijo castelão. É um bocadar assim grande, debaixo do braço. Ele morou para casa, mete-me na mala do carro e foi-se embora. Sim, senhor. Há também sempre um... Mas não deu cavaco? Não, pegou-lhe. Pegou-lhe. Não tinha acabado a festa, pegou-lhe levou. Há também sempre um colega que tem a mania que é o timoneiro. É aquele colega que está sempre a julgar a forma como os outros estão na festa. Vamos lá, malta. Então não fiquem aí parados num canto a conversar. Vamos lá dançar. Isto é festa, é animar-se. Caralho, é morrer. Exatamente. Se isto não arrebites, vai morrer cedo. E é nesse momento que começa a puxar todos para a pista de dança. Te mete um chapéuzinho na cabeça. Às vezes uma língua da sogra também. Não na cabeça, mas na boca. Forma pares dançantes. Às tantas... É o colega animador sociocultural. É, é, é. É aquele que fazia muito praia-campo. Como... Sabes, sabes? E organizava as festas lá na Casa do Povo. Certo, certo. E os bailaricos andam... Às tantas, se não lhe põe o estravão, andamos com essa pessoa a ir resgatar pessoas que simplesmente foram à casa de dança e não terem tempo para lavar as mãos. Vão direto para a pista de dança. Bora, Maria! Bora! É a tua música! Saca aqui pelo caminho, sacode, sacode. Em todas as empresas, há também um colega que é antissocial. É aquela pessoa que só vai à festa com medo que o chefe repare que ele não esteve na festa. E como tal, passeia-se uns minutos pela festa para garantir que é visto por todos, principalmente pelo chefe. Vai lá e diz olá, senhor chefe, estou aqui. Está aqui uma bela festividade. Ainda bem que lhe deu para fazer isto. Sim, mas assim que ele consegue garantir que ele o viu, ele pega num pratinho com comida e volta para a sugestão e continua a trabalhar. Não, não, vai para a sugestão e trabalhar. Ah, isso. Pode ir chamá-lo, pode ir chamá-lo, não é? Aproveita para pôr os meios em dia. É que triste. Outra figura recorrente é aquele colega timido que, ou que simplesmente está há muito pouco tempo na empresa, não é? É timido porque sim, ou então é timido só porque está há pouco tempo na empresa. Acabou de chegar. E como tal, se está há pouco à vontade. Anda meio nervoso e tal. Inclusivemente, quando lhe querem servir uma bebida, pede para não que lhe porem muito porque ele não pode, não quer ou não gosta assim tanto de beber. É só mesmo para fazer companheiros restantes e participar nos brindes, nos xinxins. Se tu soubesses como eu fiquei na primeira festa da empresa, onde eu estava há dois meses... Eu não sei, mas consigo imaginar, é muito fácil. Duas horas depois, é a pessoa que está possuída. Já está ela no bar a servir os colegas, a serviço a ele próprio e arma um suru porque já não há mais taquilha. Não é? Não é, filipa? Isto fui eu. Pronto, exatamente. Ah, estou aqui há dois meses. Pronto, porque está bem. Oh, vai, vai, está bem. Boa tarde. Há também sempre uma colega chata que faz questão de documentar tudo em vídeo. Aqueles vídeos que vão comprometir toda a gente no dia seguinte, quando já ninguém se lembrava das figuras tristes que a Alice dos Recursos Humanos fez. Além dos vídeos, gosto também de tirar selfies com todos em poses que, segundo ela, são mega divertidas. E não sabe. Lolinho. Nestas festas dificilmente não encontramos aquele colega cravas. É um tipo que nos outros dias normais já se encosta um pouco aos outros, mas em dias de festa bate recordes. Ele crava cigarros porque ficou sem tabaco. Olha, vais ao bar, traz-me um imperial. Vais lá acima, traz-me o casaco para baixo se faz favor. Olha, segura-me aqui no copo que eu sou para ir à casa de banho. E a cereja no topo do bolo, quando a festa está para terminar, ele começa a abordar toda a gente e sempre com a mesma pergunta. Quando saís daqui, vais para onde? Para que zona? Achas que me podes dar a boleia? Não precisa de ser até casa, podes não estar num sítio que fique a caminho, não é? É crava do início, ao fim da festa, do início, ao fim, do início, ao fim. Não está quem nasce por isso? Por fim, o colega depressivo. Há sempre um colega que acaba à noite a chorar, a ser confortado pelos tantos colegas, é aquela típica pessoa que depois de dois copos lembra-se das adversidades da vida. E muitas das vezes nem são problemas tão graves. Basta o facto de ter apanhado uma multa de estacionamento nessa tarde ou não ter conseguido um macacão, uma marcação no dia seguinte, o cabeleireiro do costume. Autênticas tragédias. E não são? São sim, senhor. A multa principalmente. E o cabeleireiro? Quando daqui a dois dias temos um casamento? Ah, sim, sim. Filipe, aí tu, já percebemos que eras a pessoa, não é? A pessoa que fica persuída. A falsa tímida. Mas é tímida e acaba persuída. Mas sim, eu consigo te visualar facilmente. Por isso é que já não há festas na empresa. Que beira, o é esta empresa, sabes? Canal Renascença. Sim, sim, deixaram de fazer, deixaram de fazer motivo, Filipe. Motivo, Filipe. Foi muito curto o motivo. Eu entrei e pronto, 12 anos sem festa da empresa. Até foi a primeira festa também que deu prejuízo. A empresa foi que a Filipe deu cabo do vasilhame. Enfim, tudo isto é estranho quando até em clima de festa somos estranhos. Muito estranhos. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.